Música Se festado o russo cidadão roto contribui a meter a reconciliação no dame o de Hachmann Serviço Bispo Fon do CZ Baukau. E a cerimônia solene Badong Leandro Maria Alves e a Igreja Catedral Baukau Presidente da República, Jerão Zorta, Russo Serrano e Católica, Roto tanto Irailaran, Noreliur, Atosimo, Dom Leandro, Nuder, Bispo Fon, Badeu César Baukau, Nian. No NERAMETE em Missão Cristão Nian, continuamente em cultura, identidade nacional, reconciliação, fraternidade humana, na igualdade de gênero, Irailaran. Igreja Católica Maca contribui e atina atos batos, formação, timor na história, religião homogênea, identidade, cultura, dignidade, timor-leste, Nian. E a fatiga mundo. Presidente da República, se continua, Nia Missão, Nian. A quere com o Simeon e a Constituição RTL de 2002. A nessa creda, Nian, a nessa, ao teme e a lete. A meta unidade, dame, reconciliação, promove políticas como educação, saúde e políticas, neveria, atuamate a mlaha, subnutrição, amate a situação, kia, que arrailaran. E tototo, bucatane em governo, e buatototo, neveria, contribui para o objetivo sireialete. Estado, ia, existe atos serbi povo. Igreja, existe atos serbi povo. Dali da tanto, parabéns, da Itania. Povo Timor-Leste Toma, parabéns para o povo Balcau, neveria, tão. Ua, ainda, atos serbi, nudo artístico, diocese, Balcau. Antes, né, liu-se carta pontífice, publicação oficial, o seu encarregado negocio, Monsenhor Marcos Priszi, Fosai Cátac e Alonso Anúdo Arsinen, Flunabril Tinane, Padre Leandro Maria Alves, eleito no edadobispo Fon, de Ocese Bocão, né, berretam confiança o seu Papa Francisco, ou de substituir Mactovan Dom Basílio do Nascimento. Agostinho da Costa, Selina López, Tiemén. Agostinho do Nascimento.